O que os bandidos estão fazendo? Nem mesmo a casa de Deus está se livrando da ação criminosa. Bandidos se passaram por organizadores de um casamento e fizeram seis pessoas reféns durante um roubo a uma paróquia da zona norte aqui da capital. Já pensou, rapaz? Os bandidos chegaram, disseram, não, nós trabalhamos aqui numa empresa que ajeita aqui as coisas do casamento, ornamentação, tudo direitinho. Na verdade, meu amigo, minha amiga, eles anunciaram o roubo e fizeram limpa. A reportagem é de Matheus Oliveira. Era tarde de terça-feira, por volta das 15 horas, quando pelo menos seis pessoas, entre elas padres, seminaristas e uma secretária, foram feitas reféns durante a ação de criminosos no interior de uma casa paroquial. Os bandidos levaram os pertences das vítimas, como celulares e o cofre da casa. Um veículo de propriedade da empresa responsável pela sonorização da igreja também foi roubado. O local do ocorrido fica a alguns metros da igreja da Vila Operária, aqui na zona norte de Teresina. De acordo com as informações de testemunhas, os criminosos usaram a desculpa que iriam agendar um casamento, no momento em que aproveitaram para realizar a ação criminosa. Nossa equipe esteve no local na manhã de hoje. Ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a casa paroquial informou que não sabe ao certo a quantia que estava no cofre. Já o carro levado foi localizado pela polícia militar horas depois, com os pneus furados. De posse das informações e sendo acionado por populares, fizemos o seco do nosso cinturão circunscricional em uma das nossas viaturas, a viatura 905, conseguiu interceptar o carro usado no roubo, ali nas imediações do bairro São Joaquim. Com o carro apreendido, com toda a situação controlada, a polícia de investigação, a nossa polícia judiciária, vai colher todas as informações referentes ao caso, ouvindo o depoimento de possíveis testemunhas das vítimas que se encontravam na casa paroquial e, a partir daí, elaborar uma linha de investigação para que a gente chegue aos autores deste crime. Então, agora, é a investigação que toma conta desse caso e a gente espera que a gente chegue aos autores deste crime na Vila Operária. Um abraço aos amigos da Zona Norte de Teresina, mas é uma pena, né? Ali na Vila Operária, a Igreja da Vila Operária é tão frequentada, principalmente, nas missas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às terças-feiras. Existe um trabalho forte ali também dos missionários redentoristas. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar com o missionário redentorista, o irmão Diego Joaquim, e passarem por esse tipo de situação. Ao que parece, eles tiveram informação privilegiada, hein? Parece que alguém passou a informação que tinha uma certa quantidade de dinheiro ali, por isso esses criminosos fizeram isso? A polícia agora vai fazer esse levantamento e nós vamos continuar também acompanhando esse caso.